salve galera no canal surf dicas mais um vídeo começando pra vocês antes de começar já deixa aquele like isso é muito importante nosso canal não esquece de entrar nas redes sociais facebook instagram então começando aí com mais um você pergunta é isso aí esse vídeo é você quem faz é você que envia as perguntas a gente está aqui pra respondê-las a gente tenta responder todas na medida do possível e a gente tenta filtrar assim as de mais relevância então a gente vai estar colocando o máximo de você perguntas no ar aí pra estar respondendo a pergunta de toda a galera então sem mais vamos direto para as perguntas manda aí não boa tarde pessoal a primeira pergunta que é do luiz vitor mano fala sobre os skin boards sobre o skin board cara com certeza a gente vai fazer vídeo sobre skin board tem uma galera já perguntando por isso até que eu coloquei essa pergunta aí tem uma galera já pedindo vídeo de skin board e vai ter vídeo de skin board eu só peço que vocês tenham paciência porque tem muito vídeo pra gente produzir ainda ea gente vai produzir todos na medida do possível a segunda pergunta que é do alex alves tem uma big fish grossa demais para furar é existe alguma outra maneira sem ser o joelhinho cara muitas pessoas passam por essa dificuldade às vezes até pela pessoa ser muito magra ou não ter tanta força no braço é eu mesmo não sou um cara consigo furar assim com o preenche muito grossa acho que é difícil de furar é uma outra pessoa consegue geralmente os caras são mais mais fortão tem um tem um vizinho aqui nós que ele surfa de longboard ele fura de longboard mas se você não consegue furar é daquele o submarino né que a gente chama você tá remando vira deixa onda passar depois você desvira a volta para sua posição e continua remando é vai fazendo isso por enquanto que você não consegue furar e mas essa também é uma forma correta de estar passando as ondas a terceira pergunta que é da talita carvalho quais são as praias que você mais costuma pegar onda fala um pouco sobre as suas aventuras abraço então a gente aqui da praia grande e algumas pessoas é uma galera pergunta isso da onde que a gente é a gente aqui da praia grande litoral sul de são paulo a gente costuma pegar um da mais aqui por aqui mesmo né na direção aqui da nossa praia aqui que a vila caissara é e o vlog ele vem justamente pra isso pra falar um pouco das nossas aventuras das nossas tripes para o guarujá trip para outros lugares a gente está indo aí pra é meio surpresa aí ainda mas a gente vai gravar vai pra bahia aí a gente vai gravar lá e quando a gente estiver indo a gente vai falar certinho é é só você acompanhar a gente nas redes sociais que você vai saber tudo certinho é sobre nossos vlogs nossas aventuras é o surf em outros picos e tudo mais a quarta pergunta do marcelo pereira bom dia poderia fazer mais vídeos sobre bodyboard contar um pouco da história até os dias de hoje que o esporte sumiu e tem voltado a aparecer novamente afinal temos muitos atletas brasileiros que fizeram parte da cena boa marcelo marcelo né boa marcelo pode crer é você tem razão não é à toa que a gente começou com os vídeos de bodyboard né graças ao mano vlad aí que ajudou a gente tá ajudando a gente bastante por mais que ele tá meio tímido ainda a gente vai forçar um like a falar e ele tem muita dica aí pra dar pra vocês ainda tenho certeza que vocês vão gostar a cada dia a gente vai melhorar com as dicas e pode crer que a gente vai continuar com as dicas de bodyboard então é só continuar seguindo a gente no canal que muita coisa nova tá por vir a quinta pergunta do brendo bonfim tem um bodyboard para pegar onda precisa de pé de pato aloha brendo cara é com certeza mano precisa o pé de pato é essencial para pegar onda de bodyboard é se você ver alguém pegando sem o pé de pato geralmente alguém que tá iniciando alguém que não tem a condição de você tá utilizando esse equipamento mas é essencial é necessário você precisa do pé de pato para pegar onda de bodyboard porque ele que é o bodyboard não tem quilha né então o o pé de pato aquele formato do pé de pato é que vai ser só a quilha da sua prancha que vai fazer você fazer as curvas e tudo mais a gente vai fazer vídeo explicando tudo isso certinho com mais detalhes eu só tô dando a resposta aqui por cima mas precisa sim de pé de pato brodo a pergunta que é do matheus oliveira derek aí em praia grande a qualidade da água tá boa para o surf e a cara assim a nível de brasil tá boa assim a gente vê sempre sempre passa na televisão aqui no canal regional falando da qualidade das praias aqui na praia grande a qualidade ainda tá ainda tá dando para entrar mas assim você sabe que aqui nada é muito tudo muito limpo assim você vai para o litoral norte tem aquelas águas cristalinas mas isso varia de época também é fora da temporada a água que é uma beleza água limpa você entra na água você tá na água no umbigo está enxergando o dedão do pé mas chega a época de feriado fim de semana que enche de gente e isso torna faz automaticamente a água fica mais suja galera não tem uma educação muito boa então a gente quer sempre passar aquela dica aquela mensagem também galera vai para a praia fez fez sujeira tira sujeira tira o lixo leva pra leva no carro se não tem uma lixeira chegar em casa se despenha vamos limpar a praia não deixa sujeira na praia de jeito nenhum você tem que preservar os um o pico que mano isso daí é para você é para os seus filhos e é isso aí a pergunta aqui do pedro ribeiro passa parafina no bodyboard também então é me perguntar isso daí eu também não sabia ao certo essa resposta o vlad aí que me auxiliou nessa nessa questão mas passa sim cara a parafina no bodyboard geralmente ela vem nas partes que você é posiciona o braço no na pegada ali a gente vai passar um vídeo detalhado falando sobre isso mas passa assim a pergunta da deise domberg e se queira demais isso tem que ter com mais frequência pode explicar sobre tipo de pé de pato quase os melhores formatos e o que os diferenciam com certeza a gente vai fazer vídeo sobre isso então não dá para falar muita coisa mas a gente vai fazer vídeo disso também a gente vai explicar cada detalhe assim como teve a evolução do surf tá tendo ainda né que a gente falta muita coisa ainda para passar a gente vai passar todos os detalhes do bodyboard pé de pato e equipamentos essenciais e tudo mais Felipe M mano curto muito seu canal já pensou em fazer um vídeo ensinando a rasgar seria muito legal abraços cara a gente entrou agora no vídeo de bottom turn é de curvas básicas e a gente vai fazer o vídeo de rasgada sim com certeza então fica aí no aguardo que vai chegar o vídeo de rasgada é que para produzir esses vídeos é meio complicado né que a gente tem que ir para a praia tem que pegar a gente às vezes vai para a praia filmar e às vezes não pega as imagens que a gente queria ter pego então não dá para produzir o vídeo por conta disso então é meio meio difícil mas a gente vai colocar no ar eu tenho certeza que vocês vão achar irado demais bom galera o vídeo vai ficando por aqui a gente vai entrar mais frequência postar mais vídeos de você pergunta então já deixa aquela pergunta aí nos comentários a gente vai fazer o máximo para responder eu deixei passando aí do lado algumas alguns comentários da galera comentários que a gente recebe assim com muita frequência de comentários positivos em relação ao canal que eu acho muito legal acho muito legal que vocês vejam que isso o que se passa também então acho interessante deixar passando aí para vocês agradeço a toda essa galera que agradeceu o canal que fala bem do canal que divulga o nosso trabalho e é isso aí galera não esquece de clicar em gostei se você gostou desse vídeo é claro é vamos compartilhar com nossos amigos nas redes sociais entra nas nossas outras redes sociais facebook instagram a gente sempre posta novidade lá tá tudo aí no link da descrição tem outra novidade aí que eu quero falar para vocês tá saindo a loja do surf dicas e da megatons vai ser uma loja assim junta em conjunto das duas você vai poder comprar tudo lá na loja tá saindo essa loja que todo mundo vem pedindo e é isso aí galera obrigado por assistir mais uma vez aloha e boas ondas